Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do Partido, ilustres congressistas, a todos muito boa noite. Já aqui foi suficientemente dissecada a situação atual da geringonça que deu lugar a um governo de marcha atrás, que deu lugar a este período que se inicia com distribuição de simpatias para vendas, generosidades. Essas situações que, para Portugal, têm um preço. Cada euro gasto com esse tipo de política é um euro que os portugueses vão ter que suportar no seu orçamento familiar, nomeadamente através dos seus impostos. Por isso, a questão que se coloca é o que fazer. O que fazemos nós, PSD, perante este contexto? No meu entender, naturalmente, que temos que desempenhar o nosso papel da oposição democrática. Oposição democrática válida, oposição democrática sustentada, oposição democrática moderna e oposição democrática com sentido Estado. É necessário uma oposição que seja realista e que seja responsável, que apresente propostas políticas estruturadas e estruturantes. Propostas que visem, nomeadamente, alterar aquilo que é o atual estado de coisas, aquilo que o sistema político bloqueou e que é necessário desbloquear. É necessário olhar para a economia no sentido de que a economia deve criar valor e não a economia que deve destruir valor. E, portanto, meus amigos, o nosso contributo enquanto oposição democrática é de fomentar exatamente as propostas que permitam que essa economia seja uma economia de criar valor e não uma economia de destruir valor. Temos que nos virar para a sociedade e para os cidadãos. Temos que fazer as plataformas de entendimento necessárias com a sociedade civil e com as forças sociais para que possamos trazer mais inovação e mais desenvolvimento para o nosso país através das propostas que o PSD tenha que fazer. Temos que marcar a agenda política. Temos que trazer mais política e mais proactividade. Temos que assumir este reformismo que está na nossa bandeira e tornar entendíveis pelos cidadãos as nossas propostas de uma forma direta, de uma forma simples e de uma forma muito objetiva. Temos que colocar os cidadãos no centro das nossas preocupações. Temos que continuar a exigir a sustentabilidade financeira do país e exigir que não se caminhe no sentido do precipício. Nós temos o dever nacional de continuar a sublinhar que o dinheiro dos contribuintes é demasiado importante para ser desperdiçado com festas e festins. Nós temos que ser, efetivamente, o partido da responsabilidade para onde os portugueses olham e esperam, naturalmente, uma esperança e uma alternativa. Internamente, temos que dar mais dinâmica às secções e, naturalmente, aos distritos. Tem sido feito um bom trabalho, temos que o aprofundar. Temos que preparar as eleições autárquicas. Naturalmente, temos que escolher os melhores candidatos e os melhores programas. Independentemente, às vezes, de determinados contextos, determinadas posições, nomeadamente internas, temos que escolher os melhores candidatos que podem servir as populações e as comunidades. Irei terminar já, Sr. Presidente. Para terminar, diria que temos que arejar o sistema e temos que dar mais responsabilidade e mais saber. Temos que olhar para a sociedade também com os novos perigos que aí estão. Devemos, naturalmente, olhar para este binómio entre a liberdade e a segurança. Temos que também olhar para a questão da defesa nacional. A defesa nacional é hoje, cada vez mais, uma peça importante de Portugal. E é com Portugal que nós temos que caminhar e, por isso, o PSD tem que ser um partido português e um partido para Portugal. Muito obrigado.